Olá, tudo bem? Eu quero te dizer hoje que você vai continuar a sonhar. A vida, muitas vezes, vai nos trazer decepções e frustrações. Sabe por quê? Porque o sonho nasce no nosso coração. A promessa de Deus nasce no nosso coração como um sonho. Mas quando Deus diz, Ele cumpre. O problema é que quando Deus fala, a gente interpreta do nosso jeito. A gente encaixa a promessa de Deus dentro dos nossos parâmetros, dentro da nossa expectativa, dentro do nosso entendimento, que é muito limitado. Então, Deus diz X, a gente pega em X e encaixa no nosso entendimento, encaixa na nossa compreensão de como as coisas são hoje. Mas não necessariamente as circunstâncias, o lugar. O nosso conhecimento em si será o mesmo de quando nós vamos receber essa promessa pronta, esse sonho pronto. E aí o que acontece? Você cria expectativas de que aquilo vai acontecer, mas dentro da sua caixinha. Dentro daquilo que você acha que é possível. Só que Deus não está limitado pela nossa caixinha, pelo nosso entendimento. Ele faz muito além do que pedimos ou pensamos. E quando Ele diz, Ele cumpre. Só que Ele não cumpre dentro das nossas expectativas. Ele cumpre no tempo dEle. Ele cumpre quando nós estamos preparados. E isso é sinal da misericórdia dEle também. É Ele nos preservando de males. É Ele nos preservando de receber algo que nós não estamos preparados para lhe dar. Só que aí o que acontece com o ser humano? Quando aquilo que Deus falou, Aquele sonho que você tem não acontece no tempo que você imaginou. Da maneira como você imaginou. Você começa a achar que não foi Deus que disse. Você começa a achar que o seu sonho é impossível. Você começa a achar que isso nunca vai acontecer. Só que não pode. Porque isso vai fazer com que você pare de sonhar. Vai fazer com que você pare de pensar naquilo que você sonha, naquela expectativa que você tem. Então o desafio para nós é não criar ansiedade. Não querer que as coisas aconteçam do nosso jeito. Mas saber que elas vão acontecer. E que a gente tem que viver cada fase da vida concentrado naquela fase. No lado bom que ela tem. Tentar focar mais no lado bom de cada fase. E aprender com o lado ruim dessas fases. Aprender porque são essas experiências que nos capacitam a receber a promessa, o sonho e pronto. Então hoje eu quero falar para você. Não pare de sonhar. Continua a sonhar. Eu sei que é difícil. Principalmente nas circunstâncias do mundo que nós estamos vivendo. Mas é o nosso sonho. Quando a nossa mente começa a imaginar. A se colocar naquele lugar em que as coisas acontecem. Quando a gente começa a visualizar de verdade. Aquele sonho pronto. Ele começa a vir a existência. Existe algum princípio na lei do universo. Na lei da física. Na lei da química. Da biologia. Que faz com que o nosso pensamento. Comece a formar as partículas daquilo que vai existir. Isso é ciência também. Esse conhecimento. O universo funciona dessa forma. Então não deixe que as frustrações. Que as suas decepções. Te afastem de Deus. Muito menos que você pense que Deus não cumpre aquilo que ele promete. Ele cumpre. Seus sonhos são realidade. Em algum espaço de tempo mais à frente. Então continua sonhando hoje. Não tenha medo de sonhar. De visualizar. De imaginar como você quer que sejam as coisas. Só porque você já se decepcionou. Decepção não é a regra. Aqueles que esperam no Senhor não ficam envergonhados. Nem decepcionados. Continue sonhando. Continue esperando em Deus. Com boa expectativa. Mas não tenta colocar a promessa de Deus. O teu sonho pronto dentro da tua caixinha do hoje. Das tuas possibilidades do hoje. Sonhe sem limites. Imagina sem limites. Creia que Deus pode fazer todas as coisas. Porque ele pode. Confia nele. Coloca o reino de Deus em primeiro lugar. E as demais coisas ele fará. Continue acreditando. Continue sonhando. Eu sei que às vezes é difícil. E às vezes é mesmo muito difícil continuar sonhando. Mas se prepare. Faça aquilo que cabe a você. Existe a parte do sonho que a gente pode fazer hoje. Dentro das nossas circunstâncias hoje. Dentro das nossas possibilidades hoje. Então o que cabe a você, você faz. Mas não fica ansioso. Nem achando que não vai acontecer. Nem deixe de imaginar. Só porque o teu sonho não cabe todo dentro da tua possibilidade atual. Ele existe. Ele vai acontecer. Então não para de sonhar. Continua visualizando. Continua crendo. Sem limitações. E tudo que Deus promete ele cumpre. Fica firme nessa palavra. Continua sonhando. Continua fazendo a sua parte. E não deixe a ansiedade tomar lugar. No tempo certo. No tempo em que você estiver preparado. Só Deus sabe quando é esse tempo. E isso é maravilhoso. Que seja sempre assim. A vontade dele. No tempo dele. Porque ele sabe que é melhor. E ele sempre faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Creia. Viva com paz. Viva com alegria. E continue a sonhar. Que Deus te abençoe. E nos vemos no próximo vídeo.